Boa tarde gaúchada linda do Colégio São José, eu sou a professora Fernanda e eu sou a professora Renata e estamos aqui hoje para fazer um convite tri especial para vocês. Amanhã às 19 horas acontecerá o encerramento da Mostra Gaúcha Virtual que será transmitido através do Facebook do Colégio São José e vai ser trilegal. Teremos um momento maravilhoso de arte, de clamação, música e muita dança. Um momento único de arte gaúcha para vocês. Então pega o teu mate, junta a família e assiste conosco esse momento super legal. Te esperamos. Tchau, tchau!